Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema relacionamento fracassado. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Olha, existem dois tipos de relacionamento fracassado. Aquele em que o homem e a mulher continuam juntos e aquele em que eles se separam, onde há separação. Qual dos dois é pior? Todos os dois são ruins. Todos os dois são muito ruins. Por quê? O sujeito, ele vive mal junto com a mulher, mas ele está junto. Aquilo para ele é como se fosse uma anestesia emocional. Já o outro lado, o sujeito se separa da mulher, tem uma certa paz, porque tem sim, mas sofre com o afastamento da parceira. Então, são duas situações diferentes. O que eu posso dizer é que relacionamento fracassado, ele deve ser trabalhado da melhor forma possível. Como? Através da consciência. O sujeito, ele tem que ter consciência de que aquele relacionamento, ele fracassou, ele faliu, ele não existe mais, é só uma ilusão. Então, se está junto e, digamos, é um casamento, tem filho, tem toda uma história, o homem, ele deve meditar muito, se compensa viver apenas de aparência. Eu não posso dizer que seja um caso de você se separar do homem se separar da mulher, mas ele tem que analisar se compensa continuar junto dessa mulher. Seja um namoro, seja um casamento ou algo semelhante. Ele tem que analisar se compensa viver de aparência, se realmente está sendo saudável para ele. No caso da separação, se a separação foi traumática, ele deve se tratar, ele deve procurar terapia. Se ele não aceita a separação, se ele está sofrendo meses e anos com a separação, ele precisa de terapia. E se há possibilidade do retorno da mulher, ele tem que se questionar o que levou à separação e se compensa a reconciliação. Se realmente compensa voltar para aquela mulher. Se ele realmente vai esquecer tudo de ruim que ele passou durante o processo da separação. Então, é como eu disse, o relacionamento fracassado, ele tem duas faces. Ou o homem continua com a mulher, ou o homem se separa, com a possibilidade do retorno da AIDS. Nos dois casos, ele deve se questionar. Compensa estar junto dessa mulher? De um lado. Do outro, ele deve se questionar. Compensa voltar para essa mulher? São os dois tipos de análise, de autoanálise que o homem deve fazer. nessas duas situações, dependendo de qual ele esteja. Se em uma ou em outra. Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.